Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, aqui do canal Matemática Londrina. Hoje eu vou resolver essa questão aqui com vocês. Coloquei aqui, uma função f do segundo grau é tal que f de 0 é igual a 6, f de 1 é igual a 2 e f de menos 2 é igual a 20. Determine f de 1 meio. E aí, como resolver esse problema aí? Como sair dessa situação? Pessoal, é o seguinte, quando ele fala assim, que a função é do segundo grau, ela tem essa cara aqui, esse formato aqui. f de x que é igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com esses valores que foram dados aqui e descobrir o valor do a, o valor do b, o valor do c. Daí eu descubro qual é a minha função quadrática aqui, pego esse valor de 1 meio e substituo. Então, primeiro eu vou atrás dos valores do a, do b e do c. Então, eu vou trabalhar com os valores que ele deu aqui, f de 0 é igual a 6. Vou escrever minha função aqui, f de x é igual a ax quadrado mais b vezes x mais c. Vou colocar aqui, f de 0 é igual a a, vezes, no lugar do x eu coloco 0, fica 0 elevado a 2, mais b vezes 0, mais c. E eu falo que o f de 0 vale 6, então no lugar do f de 0 eu vou colocar 6, que é igual. Aqui, a vezes 0 ao quadrado é 0, mais b vezes 0, é 0, mais c. Logo, 6 vai ser igual a, 6 vai ser igual a, a vezes 0 é 0, com esse 0 aqui, é 0. O que sobrou aqui? C. Logo, o valor do coeficiente de c é 6. Deixa eu subir a tela um pouquinho, já achei o valor do c, ó. Já, deixa eu só arrumar um sinal de igual aqui, ó. Achei o valor do c, que é igual a 6. Agora, eu vou pegar o outro valor lá, deixa o c aí, vou pegar o f de 1 aqui, ó. E ver o que vai acontecer. A minha função está aqui, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Eu vou pegar aqui o f de 1 aqui agora, ó. f de 1 vai ser igual, no lugar do x eu vou colocar 1, a vezes 1 elevado a 2, mais b vezes 1, mais o c, que eu achei aqui, que é 6. O f de 1 aqui vale 2, que é igual a, a vezes 1 elevado a 1 é 1, mais b vezes 1, é b, mais 6. Então, aqui fica 2, que é igual a, a vezes 1, a, mais b, mais 6. Eu não posso somar aqui b mais 6, não. Agora, eu vou, pessoal, agrupar aí o número de um lado, letra do outro, ó. Faz o seguinte. Vou colocar assim, 2, esse mais 6 traz ele pra cá, menos 6. Sobrou aqui o quê? A mais b. Então, ó, 2 menos 6, você deve 6. Tem 2, que eu devendo 4, que é igual a a mais b. Beleza? Só arrumando isso aqui, ó, menos 4 é igual a a mais b. Então, eu vou falar aqui a mais b é igual a menos 4. Eu tenho essa equação aqui, pessoal. Ó. Que eu posso chamar de equação 1. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou pegar esse outro valor aqui, f de menos 2, igual a 20. Eu vou substituir aqui, ó. Subindo a tela um pouquinho. F de menos 2, é igual a 20. Vou substituir aqui, provavelmente eu vou chegar numa outra equação do primeiro grau, daí eu resolvo o sistema. Ó, eu tenho aqui f de x, que é igual a ax quadrado, mais bx, mais c. Então, eu vou pegar aqui agora o f de menos 2, aonde tem x eu vou colocar menos 2, que é igual a a vezes, agora, o x é negativo, aí eu coloco um parênteses. Menos 2 elevado a 2, mais b, vezes menos 2, mais o c, que é 6. F de menos 2, vale 20. Então, 20 é igual a a vezes, menos 2 elevado a 2, ó, menos 2 vezes menos 2. Vai dar 4, ó, menos vezes menos mais. Dá 4. Aqui, ó, menos vezes mais, que dá menos, quem? 2b, mais 6. Subindo a tela aqui. Ó, aqui é 20, que é igual a a vezes 4, eu vou escrever 4a. Menos 2b, mais 6. Ó, pega 20. Esse mais 6, vem pra cá, menos 6, que é igual a 4a, menos 2b. Subir a tela um pouco. Aqui eu posso, já vou subtrair aqui, né? É 20 menos 6 dá 14, que é igual a 4a, menos 2b. Inverte a equação, fica assim. 4a, menos 2b, é igual a 14. Aqui, pessoal, como aqui é positivo? Positivo, eu posso pegar isso aqui e dividir tudo por 2, ó. Como, ó, 14 é positivo. Positivo não, par, perdão. Como aqui é par, 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 eu posso dividir tudo por 2. 4 dividido por 2, 2a. Dá menos 2 dividido por 2, dá menos 1, então fica menos b. 14 dividido por 2, dá 7. Aí eu tenho aqui a minha segunda equação. Aí pra eu saber o valor do a e do b, eu vou ter que resolver o sisteminha. A primeira equação tá aqui, ó. A mais b igual a menos 4, eu vou colocar aqui, ó. A mais b igual a menos 4. E a segunda é essa daqui, 2a menos b é igual a 7. Pessoal, aqui já dá pra resolver pelo método da soma, né, ó. Eu tô vendo aqui, tem mais b e menos b, ó. Eu posso somar aqui, ó. A mais 2a dá 3a. Mais b menos b, ó, zerou. Que é igual a 7 menos 4 dá 3. Logo, a vai ser igual a 3 dividido por 3. O a aqui vai ser igual a 1. Beleza. Achei o a, agora você pega e substitui-se a em qualquer uma das duas equações. Vou substituir aqui na primeira. A mais b igual a menos 4. Daí eu acho o valor do b. O a é 1, mais b igual a menos 4. Então, b vai ser igual a menos 4. Esse 1 mais 1 vem pra cá, fica menos 1. Então, b é igual a menos 5 aqui. Olha só. Achei o valor do a, do b e do c. Aí, a minha função do segundo grau vai ser essa daqui, ó. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, f de x vai ser igual a... O a vale 1. Então, deixa aqui 1 vezes x quadrado e x quadrado. O b vale menos 5, que é menos 5x. E o c vale 6. Essa é a função do segundo grau. Beleza. Só que ele pediu o quê? Se você voltar aqui em cima, ele pediu o calcule. Determine o valor de f de 1,5 aqui, ó. Aqui, 1,5, ó. Pega esse valor aqui, ó. E substitui aqui, ó. Então, f de x... É igual a x quadrado menos 5x mais 6. Logo, f de 1,5 vai ser igual... Só arrumar aqui. Arrumar esse 2 aqui. Muito feio. 1,5 aqui. Que é igual... No lugar do x, vou colocar 1,5 elevado a 2. Menos 5 vezes 1,5 mais 6. Subindo a tela. F de 1,5... Vai ser igual... 1,5 elevado a 2. Você pode fazer assim, ó. 1,5... Vezes 1,5. Vai dar 1,4, né? Vamos abrir ele aqui. Menos 5 vezes 1,5. E aqui embaixo 2, que é 5,5. Mais 6. Logo, f de 1,5... Vai ser igual... Vai ser igual... 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, dá 4. Menos 5,5... Mais 6. Beleza? Então, f de 1,5 vai ser igual... Agora, pessoal, aqui você pode achar o MMC entre 4, 2 e 6. Então, vou achar aqui primeiro o MMC entre 4, 2 e 6. Depois a gente continua. Ó... 4, 2 e 6 não. E 1, né? Que é o denominador de 6 aqui, ó. É 1. 4, 2 e 1. 4 e 2, né? Porque esse 1 aí vai repetir até o final, né? Ó, vai dar por 2. 4 por 2, 2. 2 por 2, dá 1. 1. Repete aqui. 2 por 2, dá 1. 1 e 1. Então, o MMC é 4. Volto aqui agora, ó. Faz isso. F de 1,5... Vai ser igual... Ó, o MMC deu 4. Você coloca aqui. 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 5, dá 10. Mais 4 dividido por 1, dá 4. 4 vezes 6, 24. Logo, o F de 1,5 vai ser igual... Aqui, ó. 24 mais 1, dá 25. 25 menos 10, dividido por 4. Então, o F de 1,5 vai ser igual... 25 menos 10. Vai dar 15. E aqui, 4. Então, o F de 1,5 é 15 quartos. Beleza, pessoal? É isso daí. Se gostou, deixa o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Dá uma força aí para o canal Matemática Londrina. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.